Os poetas aguentam firme. É difícil livrar-se deles, embora Deus saiba que já se tentou. Passamos por eles na estrada, de pé com suas tigelas mendicantes, um hábito antigo. Nada dentro delas agora, além de moscas secas e moedas falsas. Eles olham reto em frente. Estão mortos ou o quê? Tem, contudo, a expressão irritante dos que sabem mais do que nós. Mais do quê? O que é isso que alegam saber? Desembuchem, falamos entre os dentes. Digam de maneira direta. Se você tenta obter uma resposta simples, nesse momento eles se fingem de loucos, ou então bêbados, ou então pobres. Vestiram essas fantasias faz algum tempo, esses suéteres pretos, esses andrajos. Agora não conseguem mais tirar. E estão tendo problemas com os dentes. Esse é um de seus fardos. Uma ida ao dentista não lhes faria mal. Estão tendo problemas com as asas também. Não temos visto muita coisa de sua parte no setor de voo estes dias. Não os vemos mais pairando nos ares, radiantes. Acabaram-se as travessuras aéreas. Para o que diabos são pagos? Suponha que sejam pagos. Não conseguem sair do chão, eles e suas penas elameadas. Se voam, é para baixo, para dentro da terra da terra. Vão embora, dizemos, e levem sua aborrecida tristeza. Não nos queremos aqui. Esqueceram-se de como nos dizer que somos sublimes. Que o amor é a resposta. Dessa, nós sempre gostamos. Esqueceram-se de como bajular. Já não são sábios. Perderam seu esplendor. Mas os poetas aguentam firme. São tenazes, acima de tudo. Não sabem cantar. Não sabem voar. Só dão pulos e grasnidos e se debatem contra o ar como se enjaulados e contam ocasionais piadas cansadas. Quando lhes fazem perguntas a respeito, dizem que falam o que devem. Cristo, como são pretenciosos. Há algo que sabem, porém. Há algo que sabem, sim. Algo que estão sussurrando. Algo que não podemos ouvir muito bem. É sobre sexo? É sobre poeira? É sobre o medo? Os poetas aguentam firme. Um poema de Margaret Atwood. Vale a pena ler. Fique bem e até amanhã.